Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô na conta do Toadão mais um dia aí, cara. Ele depositou aqui 100 dólares, a gente veio apostar aqui na conta dele. Tô no Discord aqui com o Xaropim, com o Toadão, com o Mike, com o Lampião, pessoal. Dá um oi, pessoal. E aí, o Gustavo também. Pra quem não sabe, o Gustavo é o editor. E, pessoal, o seguinte. O que a gente veio fazer hoje aqui é... Tá abrindo aqui muitas caixinhas. Toadão, 100 dólares, temos 1000 coins com o bônus aí, né? Deu 700 coins mais o bônus aqui com o código amigo. E escolhe aí, Toadão, você dá a primeira cal. Nosso objetivo é sair no Profit. É no Profit. Acima de 100 dólares. Vai, bora. Deixa eu analisar a situação. Vai uma cachorra. Uma cachorra? Exato. Vamos ver se cachorro é cara. O que é isso? O nome da deserta... Não, que ripou nada. Profit. Você viu o nome da skin se mexendo? 200, gastou 140. Profitão. Vocês viram o nome da skin se mexendo aqui da deserta? Eu vi. Que porra foi essa? Eu também. Que porra foi essa? Bora lá, o Xarapim. Dá uma cal. Três maneirinhos. Caio três maneirinhos. Não é possível sacar essa caixa. Essa caixa vai dar Profit três vezes seguidas, cara. Não existe chance. Não maneirinho ali em cima, na direita. Não existe chance daqui da Profit três vezes seguida. Ai, tá. Pode ser certeza. Radinha aquela faquinha ali pra mim. Pra ali, ó. Aquela click-canais. Só da Raipe Carpês, né, tadão? Falei que não existia chance de vir na Profit três vezes seguida. Vou se não, vou pôr um pouquinho. Era de modo. 4,6,7. Eita, prejuízaço. Vai, Mike. Vai ser um pouquinho ali. Deixa eu ver aquela gente. Não, é só a gente, né? A gente não quer nada. É bem ruimzinha essa caixa, pra falar verdade. Vamos ali no cara que faz o salsicha do Scooby-Doo ali, ó. Do lado do Cheval, tá direito. Isso daqui? Três caixinhas dele, é. Três, beleza. E o Gustavo, tá aí? E o Gustavo, tá aí? Escolhe uma caixa aí, Gustavo. Vai nessa do ICAG. Uma, duas, três... Boto duas. Duas, bora lá. Voltei, bora lá. Vamo ver. Minha cal agora, né? Não tem mais ninguém no Discord pra dar cal. Aí eu vou meter o louco. Vamo ver. Fica na cá, fica na cá, não passa não. Fica na cá. 155, é, ficou perto. Foi um prejuizinho. Tá, beleza. Qual, Tadão? Deixa eu ver. Vou ver a Black Friday. Uma, então vamo duas. Ai, meu Deus. É pra moção, né? Pague um e leve duas. Exatamente. Respeita, filho. Respeita. Falei que era duas. Se passasse era melhor, né? Mas tá bom, já. 202. Vai, Xaropim. Vai. Tem um aí. Vai, deixa um pouquinho. Um pouquinho. Vai na do Elon Musk. O Elon Musk sai da sorte. Eita. Vai, vai todo saldo. Elon Musk? Era Elon Musk, viado. Nossa, filho do Lava Luz. Ah! Matou o saldo todo. Não, deu bom, deu bom. Vai, perdeu o bônus. Não foi ruim, não. Não, mas Elon Musk não é muito diferente, não, cara. Vou ver o salto, sabe? Elon Musk, vamo ver. É. Vamos ver. A gente vai arrumar dinheiro agora pra abrir Elon Musk. Se liga na tática. Se liga na tática. A gente vai arrumar dinheiro agora pra abrir Elon Musk. Só que não. 11. Pode ser que a Elon Musk é 100, né? É isso. De 11 para 100. Bora lá. Eu confio. Vamos embora. Não. Mano, você depositou 700. Temos 900. Estamos no Profit, cara. Estamos no Profit. Olha lá. Depositou 700. Cara, é quase impossível sair no prejuízo aqui no SESGONET. E lembrando ainda que vai ter os 50 a 70% de desconto agora no final de semana, cara. Então, fora o bônus, fora tudo isso, ainda vai ter o descontão, cara. Não, mano. É impossível sair no prejuízo, cara. É aí, Tadão. Pode tirar tudo? Então. Tira. Antes de qualquer coisa. M4 pode tirar aí. Não tem. Pega o Edifier que nem sabe. É veterana de guerra. É veterana? Deixa eu ver. Tem AK, M4. AK se move, veterana também. Deixa eu ver. Neonor não é veterana. Vem bem feia a Edifier, né? Um pouco. Deixa eu ver aí. Ó, tem essa AK nova. Pega a Neonor, é. Beleza, pegamos a Neonor. Vamos solicitar essa Headline, né? Não tem. P90. Não dá pra ver quantos do que é. É 30 do que esse daqui. Tem essa AK, M4. M4. A M4 não tinha lá. Troca. A outra você não conseguiu, agora você consegue. Você tá vendo já. Pila a Neonor. Ele fica, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Como se ele não tivesse vendo. Você viu, Xaropim? Só isso daí? Só isso daí. Vamos ver essa AK aqui. Mandou trocar. Deixa eu ver. Ó, se move. Ó, só tem skin bonito aqui. Pega a Neonor. Pega a Neonor. Deixa eu ver. Eu tô sem USP, não. É, é. Pega a Neonor de piquinho aí, Bralim. Uma de biquinho, o que você tá falando? Ah, M4? Pega a Neonor. Pega a Neonor. P90, Imperatriz, AK. Ó, essa AK é bonita. P2000, ó. File elementar muito linda. Mac10 que rearde, pode vir Blue Jam. Qual? P10. P10? Tá cortando tudo de seu microfone, tá? É porque tá quebrado. Vai, solicita essa daqui também. Mandou trocar. Essa Glock, né? Lógico. Vai aceitando aí, vai aceitando aí. Depois a gente vai somar tudo. Beleza. Tirar essa daqui que tá cara. Ó. 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 Essa daqui, né? Bonita pra caramba. Qual o P250 se move? Qual das duas? P250. Beleza. E o resto? Tira também. Pode sacar tudo. Ah, tinha. Tá de... Ficar no saco. O resto pode vender então? Ah. Certeza? Sim. Beleza. Vendemos aqui 20 dólares mais ou menos. 20 dólares? Vendemos aqui 15 dólares. Temos ali... 20... 20 dólares de saldo aqui, hein? Não é brincadeira. Posso ter. Tá cortando tudo de sua voz. É seu, é C60 aí agora. É meu? Beleza, então. Vou tirar e sacar pro meu banco. Obrigado. 20 em 300. Bora. 20 em 300. Eu confio. Profite. Deu bom. Deu bom. Deu bom. 135, 120. Deu bom. A gente pega esses 26. Pisca, xaropim. Não veio essa, mas vai vir essa, ó. Na frente, xaropim. Essa caixinha aqui, ó. Cadê ela? Deixa eu achar ela. Cobblestone. Vai vir essa alpe de 13 mil. Já pensou? É. Contratão, mano. 66. E veio pra gente... 30... Estranho. Quanto? 109, 109... É. Mano, vamos tirar. Tá no profit já. Tá saindo aí com 900 points. Depostou 100 dólares. Vamos tirar. Tá no profit. Não tenho o que reclamar. Temos 24 bonus points, né? 24 bonus points. Vamos abrir uma dessa daqui, do Zeus. 9,70. Vendi. E vamos de 9 pra 200. Vai, Tadão. Tentar. Esperança última que morre, né? Ó, vai. É, a conta dele é zicada no upgrade, mano. A conta dele não ganha upgrade. É incrível. Esse cara aí tem que jogar fora. Bora lá. Mas já são o que, Tadão? 4 depósitos seguido, 4 profit, né? Nenhum. Tá cortando tudo e só vai de novo. É. Vou, tem... Aí, ó. É. Só profite até agora. Só profite até agora. Tá, essa daqui vai bugar que já aceitou. Chegou toda já? Acredito que sim. Vamos esperar aqui, pessoal. Chegar tudo e já volto com vocês. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como PIX, boleto, cartão de crédito e muitos outros como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via PIX. Você escolhe. E esse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de open case do mundo, Utilize o código AMIGO aí que você já começa a profitando em dobro.